Olá amigos, bem vindos, meu nome é William da Calhas Nutrides, hoje eu fiz um site aqui e nesse site aqui eles me ofereceram um cupom de desconto, aonde se vocês clicarem vocês vão ganhar desconto e eu também vou ganhar até 50% de desconto, eu vou falar com vocês eu estou postando porque eu procurei nesse youtube aqui em vários sites aqui de cupom de desconto, mas foi difícil, nesse site da 99 aqui ó, que fala aqui que é 15% de desconto vou falar com vocês, deu uma diferença de um real e pouco, deu um de vocês para vocês vocês podem colocar aí, colocando lá no google cupom 99, site de desconto, aí você vai colocar lá na partezinha de pesquisa lá no começo lá, o que está aqui é o procurar, onde está desconegado aqui, coloca remessas online, viu, ele deu, não deu esses 15% não, viu, agora o remessas online, me deu um código aqui que eu vou estar passando para vocês, ó, o bom aqui para o canal é essa enrolação, viu, já chega no like aí, se não é inscrito, já se inscreva para ajudar o parceiro aqui, vamos ver se tem aqui embaixo, não, tá aqui, desculpa, vai estar na minha primeira tela aqui ó, pronto, cheguei, tá aí o cupom WB4682, viu, aí embaixo aí nos comentários, você comenta para mim se o cupom funcionou direitinho para você, se você conseguiu, viu, se conseguiu, já até se inscreva aí para dar uma força para mim, vou falar com vocês, eu procurei, procurei e não achei não, então eu ensinei para vocês duas formas, viu, esse aqui é a forma usando o código, já estou te dando um código meu que eles me ofereceram, estou falando aqui ó, dia 23 de setembro de 2024, 3 horas e 13, ou não, você vem cá, o cupom de desconto da 99, viu, digita lá no Google lá, cupom de desconto 99, talvez para você, nessa forma que você consiga, viu, aqui eu coloquei, mas ele me deu um réu e pouco, numa sequência de mais de 500 reais, não teve nada de 15% não, lembrando também que tem as taxas que eles cobram, que aí chega aí a, se não me engano, 14, não, dá uns 7% e essas taxas não tem como dar desconto no dele, viu, talvez o desconto às vezes é pequeno, igual foi o meu aqui, por causa desse desconto dele, viu, mas então vou deixar aí, deixa seu like, se te ajudei, viu, se não te ajudei, deixa o like, pode ajudar outra pessoa também, um forte abraço, viu, meu nome é William, sou da Rodrigues Calhas, fala aqui da Bahia, quente, 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 mas graças a Deus tenha abençoado, um forte abraço e até mais, tchau, tchau.